Essa é a dura verdade sobre dinheiro que 99% das pessoas não sabem. A vida toda você trabalha em um emprego trocando seu tempo por dinheiro. Mas, alguma vez você já se perguntou como que o dinheiro é criado? Primeiro você precisa entender que dinheiro é uma reserva de valor. Pense em ouro, prata, platina, sal, etc. Moeda é a forma que o dinheiro tem. Ao invés de trocar prata por sal, você pode comprar sal com moeda corrente. Agora, veja por que isso é importante. Antigamente, o Banco Central apenas podia imprimir moeda de acordo com a quantidade de ouro disponível em seus cofres. E assim, o dinheiro tinha um lastro real. Hoje, a moeda corrente impressa não tem lastro em nada. Hoje, os bancos podem imprimir quanto dinheiro eles quiserem. Agora, aqui tem duas coisas que você precisa entender. Dinheiro em forma de papel moeda representam apenas 3% do dinheiro no mundo. Os outros 97% são dívidas. Não está entendendo? Deixa que eu vou te explicar. Imagina que você queira comprar uma casa. O banco te faz um financiamento de 500 mil reais. Esses 500 mil reais não existiam antes. Ele simplesmente foi criado teclando alguns números na tela de um computador. Então, quando você faz um financiamento, você pega um dinheiro que foi criado a partir do nada. E por que isso é importante? Quando o governo precisa de dinheiro, ele vai ao Banco Central e pede por um empréstimo. O Banco Central dá ao governo esse dinheiro criado a partir do nada em troca de títulos do governo. Esse novo dinheiro recém-criado começa a circular e desvaloriza o dinheiro que já existia antes. O nome disso é inflação. Mas, por que eu estou te contando tudo isso? Para te dizer que você está sendo enganado. Enquanto você trabalha duro para guardar algum dinheiro, os bancos estão imprimindo dinheiro e arruinando as economias que você faz. Os bancos estão ganhando milhões enquanto você está trabalhando, trocando seu tempo por alguns trocados. Tá, Lucas, eu entendi. E o que eu posso fazer, então? Você pode jogar o mesmo jogo dos bancos. Além de imprimir dinheiro, os bancos também investem em ativos e fazem o dinheiro trabalhar para eles. E você pode fazer o mesmo. Se você gostou de aprender sobre isso, já considera me seguir e deixar o seu like.